Será que os mandalas têm uma influência energética? E se tem, como é que funciona? Por quê? E essa é a pergunta de muita gente, especialmente porque vemos bastante aí na internet, usa esse mandala para paz, para harmonia, para prosperidade. Como que esse mandala, como que esse desenho pode influenciar a minha vida? E como que eu posso, então, criar também símbolos que vão atrair isso que eu quero? Como que eu posso entender isso? E eu fui atrás de muitas tradições. Aprendi na tradição hindu sobre os yantras, no budismo os mandalas, depois na geometria islâmica, pratico e também da mesa radiônica. Tatiei por muitos, uns mais profundamente e comecei a chegar às minhas próprias conclusões e que elas são muito práticas, eu quero que você pense comigo. E aí você vai achar a resposta dentro de você. Por exemplo, se você entra, digamos, num quarto, que você tem que passar o dia nesse quarto, e esse quarto está todo riscado nas paredes. E são riscos totalmente caóticos, totalmente sem harmonia, sem lógica. Ou seja, é um caos, é uma bagunça, são linhas desorientadas. E você fica naquele quarto e olhando para aquelas linhas. O que acontece é que, naturalmente, você começa a ficar um pouco inquieta, um pouco em desordem. Você sai daquele quarto meio zonza. Naturalmente, eu acho que você não vai sair de um quarto assim, completamente alinhada, digamos. Então, existe muito, por exemplo, quando entramos num ambiente, o ambiente tem uma energia, algo que a gente sente. Poxa, sentir me deu um frio no estômago, me deu uma sensação, me deu um peso no peito. Às vezes, a gente nem sabe porquê. E isso é como o corpo está reagindo ao que a gente chama de energia, que é como se fosse um sopro abstrato, uma brisa abstrata, tá? É a brisa que bate na alma. E às vezes é boa, e às vezes não. Às vezes vem de uma frequência muito baixa. Quando a gente entra em ambientes de frequência baixa, a gente aguenta mais o tranco quando, dentro de nós, carregamos esses símbolos, carregamos essa frequência que pode ser sustentada com muitos instrumentos, como os mandalas, para que quando entramos em ambientes de caos, a gente consiga elevar o ambiente também, ou minimamente, pelo menos, não entrar na frequência do lugar. O que acontece é que eles vão nivelando os dois lugares. Eu entro num caminho do meio, num termo do meio, entre um termo do ambiente e o termo meu interno. e chego num meio termo, assim. Fico mais ou menos. Eu não fico tão baqueada, mas mais ou menos. Imagina agora se você entra num lugar... Por exemplo, quando a gente entra num lugar de beleza, de harmonia, de... A simetria, ela naturalmente nos traz para o centro. E quando a gente está no centro, imagina, é físico isso. As nossas pernas sustentam, são duas pernas, elas sustentam um centro. E com isso a gente consegue caminhar também de uma melhor forma. Então, é isso que a gente busca, poder caminhar de uma forma centrada, alinhada, para onde nós queremos ir. Então, naturalmente, claro, a gente quer andar dessa forma. Nós procuramos a harmonia. Então, quando olhamos para um mandala, que normalmente tem essa... Tem isso como característica, a simetria, a proporção. Quando a gente fala da proporção áurea, ela cresce de uma maneira que tem proporção com o centro, com a própria origem dela. As plantas, a natureza, ela cresce em proporção ao primeiro impulso de origem dela. Ela tem uma lógica. E depois, ela entrega essa lógica também para a desordem, que é onde ela também morre. E mesmo nessa morte, onde ela entrega as folhas dela, que vão servir de adubo para que outras coisas cresçam. No fundo, até o caos é incluído nisso. Quando a gente está numa consciência realmente elevada, podemos incluir o caos como manifestação da perfeição também. Mas enquanto a gente tem a vida mundana de que o ambiente ainda nos dá um baque, ou as pessoas nos carregam, ainda não conseguimos incluir isso no nosso mandala da perfeição, da consciência. Então, nós usamos muitas coisas como instrumento para elevar, para apoiar, para sustentar a nossa energia interna. Quando a gente desenha mandalas, a partir das regras da geometria sagrada, ao desenhar, algo acontece, é como se a gente também alinha as nossas linhas de estrutura. Você não precisa pensar, você não precisa entender as fórmulas, só seguir o desenho. É isso que eu digo, né? Como o desenho de mandalas pode te curar e elevar a tua energia. Naturalmente, aquilo vai movimentando também suas linhas internas. Então, é muito importante, eu acho, de também ver o desenho de mandalas como uma yoga artística. Você está esticando e movendo e flexibilizando a musculatura interna, a musculatura da tua alma, da tua consciência. Então, através do desenho, do desenhar, ou às vezes, até quem não tem habilidade de desenhar, não quer desenhar, mas só de olhar para estruturas de beleza, estruturas de simetria, para quando você está em turbulência interna, olha para algo belo, no sentido mais grego da palavra. O belo é o simétrico, é o que te traz na base dos seus dois pés, te traz no centro, que você tem mais a sua estabilidade, mais a sua capacidade de se manifestar no mundo, porque você está no centro, você está apoiada sobre dois. O dois é o melhor símbolo da simetria, dois iguais, as duas pernas. Nós somos formados assim, o universo é formado assim. Então, quando a gente está no nosso centro, nós somos mais eficientes e capazes também de elevar a energia dos lugares e das pessoas. E é muito comum quando chegamos em lugares, isso que eu falei, quando um ar quente, um ar frio se encontram, você vai ter a mistura dos dois e vai ficar morno. E muitas vezes acontece isso com a gente. Entramos em lugares positivos ou negativos e entramos com a nossa energia e a gente acha um caminho do meio. Então, a gente sempre está dançando nesse caminho do meio. Mas é muito interessante olhar como que a gente pode beneficiar os espaços, beneficiar os grupos. Então, se você faz parte de salas de aulas, grupos que você visita, normalmente a gente vai para esses lugares em busca de algo. Que eu possa, eu vou para aquele lugar para me sentir melhor. Talvez também fazer o contrário. Eu elevo a minha energia e pode ser através do desenho de mandalas, da presença do belo, daquilo que te traz inspiração, da harmonia das linhas, das cores. Ver um pôr do sol é muito prática de geometria sagrada. É um círculo perfeito, vivo, pulsante, pegando fogo. Olhar a lua é uma prática da geometria sagrada. Olhar as estrelas, os antigos, os chineses diziam que quando você está desorientado na sua vida, está confuso, olha para as estrelas. Todas as noites. Eu fiz isso durante a pandemia. Durante três meses, pelo menos três meses, todas as noites, eu passei pelo menos uma hora olhando o céu. E fui entendendo, eu consegui, então, naquela época, que eu conseguia saber onde que é Marte, Saturno, Júpiter, Vênus, conseguia ver como que eles caminham, os horários que mudam. E como nossos ancestrais, por muito, muito tempo, no deserto e nos mares, eles se orientavam através das estrelas. Então, bate algo lá no nosso cérebro ancestral de que começamos a nos orientar olhando as estrelas. Então, quando a gente faz isso, nós elevamos, sim, a nossa energia para que, então, possamos não só não baixar a nossa energia quando a gente entra em lugares ou encontra com pessoas de baixa frequência, mas, não só como sustentar, mas também trazer o benefício, trazer a luz. nos tornarmos sol, luas e estrelas com luz. E eu acho que a geometria sagrada tem esse sentido profundo de não só ter a consciência que somos parte do todo, a todo momento. Porque as intrigas começam quando eu me vejo separado de você, quando existe essa confusão de separação. Mas quando tem a consciência do mandala que é ver tudo como um, um corpo de muitas células, é quando eu acho a paz e quando eu não vejo o outro como o oponente. Então, eu incluo ele no meu mandala. E aí, eu beneficio com a minha luz. É para isso que a gente está, que é assim que a gente consegue também mudar o mundo. e tudo com equilíbrio, como eu disse, com a simetria, né? Estava conversando com uma aluna e a ideia de que tudo em medida certa, porque eu fico imaginando se eu entrasse num quarto só com mandalas, muitas luzes, mandalas em todos os lugares, eu acho que eu ia ficar meio tonta também. É demais, é a mesma coisa. se eu, por exemplo, comer maçã é muito saudável, mas se eu comer só maçã todos os dias, o tempo todo, eu também vou passar mal. Vai faltar. Então, a beleza se cria na diversidade também. Incluir essa diversidade. E incluindo e percebendo até o ponto de incluir o próprio caos como manifestação da beleza e da perfeição. Porque se as folhas não morressem, por exemplo, se as árvores não morressem, não haveria adubo na natureza. Então, esse ciclo é perfeito. Então, acima de tudo, também, é a intenção. Quando você usa um símbolo, você pode carregar o símbolo, por exemplo, o símbolo do metatron, o símbolo da flor da vida, de um hexágono, de um pentágono, muito usado. Você pode usar como um pendente. Ele, por si só, talvez não tenha uma mágica. Mas basta só um pouquinho de motivação, de intenção de que isso te representa, representa sua alta frequência. Você traz ordem, beleza, alinhamento, foco e você traz o bem. Você traz o benefício através desses símbolos. É muito importante. Eu acho que é profundo, é alquímico usar os símbolos, ter uma vida simbólica também, de que eu represento, eu como ser humano também represento a potência, não só minha, da Tiffany, mas do arquétipo do ser humano de trazer o bem. E tudo bem, muitas vezes a gente cai, se esquece, o ego é mais forte, aquelas intrigas, mas faz parte porque sem atrito, sem a gravidade, por exemplo, o nosso corpo estaria sem resistência, a resistência que nos traz a força, entende? A gravidade, a força que o corpo faz para se manter em pé indo contrário à força da gravidade é o que faz ele forte, tanto que é um problema para os astronautas sem gravidade, que a circulação inclusive começa a ficar problemática e a musculatura também porque não existe resistência. Então se você encontra resistência dentro de si, agradece porque ela é a sua academia interna, são os seus pezinhos para manter o pensar também com uma musculatura, um tônus. Então inclui, inclui também aos poucos o caos como uma manifestação do universo perfeito. e aí